Você pode optar por maneiras de pensar favoráveis à sua felicidade, eu sou sucesso, e deixar de lado as formas negativas. Se você for parar para pensar, e você até mesmo observar as pessoas no seu dia a dia, você vai ver que uma grande parcela das pessoas passa um dia todo reclamando. Ou reclama do país, reclama das pessoas, porque as pessoas não têm consideração, porque as pessoas só querem aparecer, porque o dinheiro é que é a grande desgraça do mundo, é que as pessoas só pensam, olha, só para você ter uma ideia, olha como é que o meu estado vibracional está tão diferente, só de ter que falar isso para poder exemplificar, já me dá um mal-estar. Por que que já dá um mal-estar? Porque a minha frequência está totalmente diferente disso. E a sua frequência, você tem que ter bons pensamentos e vibrar na frequência do amor. Você deve olhar as pessoas, por mais que elas tenham defeito, por mais que, principalmente essas pessoas que querem aparecer através do dinheiro, deve ter compaixão e perdão delas, e dar o perdão a elas, porque, cara, elas vivem de uma forma como elas aprenderam no dia a dia, e a maioria das pessoas estão vazias, estão querendo se completar com alguma coisa. Tem gente que se completa se auto-sabotando, vivendo uma vida de miséria, e tem gente que tem bastante dinheiro, entendeu? E para poder se completar, quer aparecer para outras pessoas, né? Para poder ter o reconhecimento através do dinheiro. Ué, não é muito diferente de você, de repente, que está numa situação financeira desfavorável, e faz esse tipo de crítica. Estão da mesma forma. Por isso que eu falei, o dinheiro tem que ser consequência. Na verdade, a gente nem fala de dinheiro, provavelmente dito, a gente fala de prosperidade, que é algo muito acima de dinheiro. O que precisa acontecer é uma elevação da consciência, uma elevação do seu estado privatório pessoal, e vibrar na frequência do amor, que é a maior frequência que tem, onde você olha as pessoas com compaixão, com perdão, com alegria, com felicidade. Cara, é espantoso. É espantoso. Mas preste bem atenção. A grande maioria das pessoas estão esperando um estímulo externo, por exemplo, que a pessoa haja em uma determinada maneira diferente, ou que as coisas acontecem de uma forma diferente, para que aí sim ela possa mudar. Só que isso não existe. Tudo vem daqui. Por isso que a gente fala, quando você muda, o mundo muda também. Porque o que está fora de você só é reflexo. O que está aí dentro de você, se você anda amargurado, se você anda com raiva, sempre com vontade de querer dar o troco, e anda com aquilo fechado, ah, não vou dar mole para aquela pessoa. Porque se você anda com esse pensamento, tudo o que vai refletir para você também vai ser da mesma forma, ou até pior. Então, se você quer mudar o que está fora, mude antes do que está dentro. Essa fica a minha dica aqui para vocês. Gratidão. E aí E aí E aí